Valeu, rapaziada, que curte o meu trabalho aí, deixando uma música aqui mais alegre, né? Daquelas do estilo que eu gravo sempre com o Zeca Pagodinho. Eu já gravei umas oito músicas, eu acho, com o Zeca. Manéco Terecoteca foi a primeira, Vida da Gente, Puxa Saco, Terreira Cari, Que Alegria, Sexta-feira, Exaustino, Rata Tuia. Essa que tá na fila, hein? Vamos lá. Suzana Vegetariana. Suzana Vegetariana, uma moça bacana que eu conheci. Magrinha, toda bonitinha, mas que enrascada que eu me meti. No começo eu fiz muito esforço, era tudo estranho, mas não consegui. Me enquadrar no seu estilo de vida, não via comida, Deus comeu, sofri. Foi demais, não aguentei. Essa mulher quis me matar. Fui dez quilos só num mês, e tinha mais gordura pra queimar. Quando me filmei no espelho, foi aí que eu me liguei. Esquelético amarelo, eu meti o pé vazio. Café da manhã com banana nanica, leite de soja, pão integral. Tufu e mais duas colheres, de azeite de oliva, nada de sal. Era um papo de carboidrato, antioxidante. Ômega 3, legal. Nessa eu me dei mal. No almoço, salada de alface, na janta uma barra de cereal. Que saudade de uma feijoada, picanha rabada, uma serva legal. Voltei para a minha gordinha, cheinha, fofinha, onde a comida é normal. Fui provar de outro prato, meu cumpade, eu me ferrei. E a dieta da lua, se continua, meu Deus, eu não sei. E o suco verde, pra matar a minha sede, que era de amargar. Nessa eu tive que engolir. Café da manhã com banana nanica, leite de soja, pão integral. Tufu e mais duas colheres, de azeite de oliva, nada de sal. Era um papo de carboidrato, antioxidante. Ômega 3, legal. Nessa eu me dei mal. No almoço, salada de alface, na janta uma barra de cereal. Que saudade de uma feijoada, picanha rabada, uma serva legal. Voltei para a minha gordinha, cheinha, fofinha, onde a comida é normal. Fui provar de outro prato, meu cumpade, eu me ferrei. A dieta da lua, se continua, meu Deus, eu não sei. E o suco verde, pra matar a minha sede, que era de amargar. Fui provar de outro prato, eu me ferrei. Eu não sei. E o suco verde, pra matar a minha sede, que era de amargar. Que furado, hein? Valeu. Valeu pela força aí.